Trata-se desse cidadão na imagem, que aparenta ter 50 anos de idade, que neste preciso momento encontra-se detido pelas autoridades da Zambésia por ostentar duas nacionalidades, uma malawiana e outra moçambicana. Os documentos apresentados pelo indivíduo não são falsificados, mas a maneira de como obteve os mesmos foi ilegal. Esse cidadão foi neutralizado quando tentava trocar de carta de condução a malawiana para a moçambicana. Sucede que na sexta-feira ele pretendia trocar uma carta de condução malawiana por uma moçambicana. Então, não reunindo requisitos, foi detido que fosse a migração, o serviço de migração e chegando lá, os colegas também tentaram verificar que não tiveram requisitos. Foi daí que solicitaram seus serviços para fazer a investigação, porque havia indícios de prática de um tipo legal de crime que é uso de umas falsas, tendo em conta que está a ostentar dupla nacionalidade. Não é crime, é um direito constitucional que era reservado a qualquer estrangeiro, moçambicano que queira mudar a nacionalidade. É legal sim, mas está violado alguns princípios e requisitos. Um dos princípios é que ele, o processo, tem que passar por um requerimento, um requerimento para que ele pretendesse mudar a nacionalidade malawiana para moçambicano. O cidadão com duas nacionalidades diz que não sabe se é moçambicano ou malawiano, pois a sua mãe é de Malawi e o seu pai é de Moçambique. E diz ainda que sai de Malawi para Moçambique faz muito tempo. Eu vim aqui para Katao de Kansau. Aqui eles me recebem porque dos documentos doze. Moçambique e Malawi. Eles me perguntaram, o que esse documento é? Last vez que eu estive em Malawi, Porque aqui, nós saímos para fugir para Malawi, por causa da guerra. Papá, Pasali, mamá aqui. Então, eu fui fugir de Malawi para Mozambique, para ter marido lá. Então, nós usamos esse documento para tomar documento para passar de Malawi para Mozambique. Porta-Pas, porta-Pas, 30 anos. Depois de 30 anos, nós voltamos para trocar, para reunir. Então, quando eu tomo esse documento para Mozambique, quando eu tomo marido, esse documento não é usado. Nós não usamos. Mas eu esqueço que esse documento ainda está em meu pasto. Mas eu uso aqui, o documento aqui. Mas o senhor é onde? Você é lá ou de Mozambique? É o papá. Eu não sei. O papá é Mozambique, Grongosa. O papá é Zimbabweano. Eu fui fugir aqui, de Grongosa para Malawi para a guerra. Ok. Desde que você estive aqui em Mozambique, quando você chegou? Mozambique. Em 2006 ou em 2009. Em 2009 ou em 2006? Eu fui fugir aqui em Mozambique. Ok. Como aqui, em Sunni. Foi um sonho, o ICJJ, de uma ganja de costa. Foi uma ganja de costa, de uma cobera. Sim. A Cernique na Zambésia, diz que tem muitos outros indivíduos que estão a usar documentos falsos, mas estão em calce para desvindar o esquema.